Uma chuva de lembrança Que bate a minha solidão Chega junto na esperança Assim a luz do meu coração Bora bebê! Com uma foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem teu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão na gente não esconde O como é que eu não sei fingir Meu delírio repete em seu nome Meu delírio sequer é teu calor E perfeito sou carne, sou homem E alimento só do seu amor Meu nome Diretamente do Madonha, gravando no ao vivo É Alisson Sereus Meu parceiro Batista Daqui a pouquinho a participação Gostei de eu Você me fez de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é perno no meu peito Que vontade de chorar Você é minha terra Que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem resposta pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão na gente não esconde Paixão na gente não esconde O como é que eu não sei fingir Meu delírio repete em seu nome Meu desejo só quer teu calor E perfeito sou carne, sou homem E alimento só do seu amor Meu delírio repete em seu nome Meu desejo só quer teu calor E perfeito sou carne, sou homem E alimento só do seu amor Do seu amor Até a lua quer você aqui Paixão na gente não esconde O como é que eu não sei fingir Meu delírio repete em meu nome Meu desejo só quer teu calor E perfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor Sou pele em seu nome Meu desejo só quer teu calor E perfeito sou carne, sou homem Me alimento só do seu amor Do seu amor Alô, paixão Tamo chegando aí Já sai pra todo o moçado do dinheiro Elson CD gravou tudo E também do barco velho Pra todo o Brasil Já sai pra todo o dinheiro Esse sentimento pode ser engano E essa indiferença pode ser fatal Foi você tem tanto e eu tenho tão pouco E eu não sigo pra você Esse amor é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam E por me perder toda ilusão Mas se eles pudessem me ver com seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que meu amor E que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém faz nos separar Esse sentimento pode ser engano E essa indiferença pode ser fatal Foi você tem tanto e eu tenho tão pouco E eu não sirvo pra você Esse amor não é normal Eu não sou aquele que seus pais sonhavam Toda ilusão Mas se eles pudessem me ver com os seus olhos Sei que tudo mudaria Por isso o amor Deixa que meu amor E que comentem Não importa o que eles pensem Meu amor está contigo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo Ninguém faz nos separar Deixa para que viver sofrendo Deixa para que viver sofrendo Deixa para que viver sofrendo Nosso amor está crescendo E quem vai nos separar Elison C.D. Vai botando pra lascar aí, menino Gravando tudo ao vivo Direto do lado do Elison Jonas C.D. Abraça a moçada junto com a gente Brigado de Curtaio contra o Carneiro Casa Coutinho com os sonhos Obrigado pela força Eu pensei que você Não lembrasse mais Não lembrasse mais meu nome Muito menos que tivesse o meu telefone Eu estou bem Eu estou bem e você Como manda a sua vida A quem devo a ligação Minha querida Não quero ser inteligente Mas dou uma visão Antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir como tenha Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu De coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Jornal da C.D. A moçada que eu ajudei Falei, irmão, Elidobá Gravando tudo ao vivo O Elison C.D. Moral de Cascar, velho Jornal da C.D. Pra saber, irmão, ele me salva Em Aracatinho Só quero ser inteligente Mas dou uma visão Antes de falar Bebi demais naquela noite E só vou assumir como tenha Se esse filho for meu Vou dar amor e atenção Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você Vou dar amor e atenção Como é que é? Vai! Se esse filho for meu Vou registrar de coração Se esse filho for meu O nome eu quero escolher Se esse filho for meu Até me caso com você É por isso que diz o meu O Elidobá Só vai beber Vai gravando aí O Elison C.D. O Moral de Cascar, velho Pra todo o Brasil Olha o refrigerante aí Imagina As notas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me pertei Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho Veio me contar Que estava nos seus planos Me reconquistar Enquanto me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Eu que lembro Sei que está sofrendo Quero ver o que foi que eu disse Quero ver com peça Olha quem tá vindo E você sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe Pra quem sabe Eu que nem a letra Sei que está sofrendo Quero ver com peça Olhando em meus olhos E saio perdendo E saio perdendo Meu nome mudou Trazer que chame de tristeza Sobrenome desamou Na rua coração Divido apartamento Com os amigos Que se chamam Douro e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é um bar Onde rega Rega Flágrimas Que não falam de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi meu dia Sem ninguém pra dividir As tristezas E a alegria É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro mate Eu escuto Eu te amo É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro mate Eu escuto Eu te amo É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou Meu nome mudou Prazer me chama de tristeza Sobre nome de sabor Na rua Na rua coração Que divide apartamento Com os amigos Eles chamam Douro e solidão Sem ninguém pra me amar Meu consolo é um bar Onde rega Rega As lágrimas Que não falam de rolar Sem ninguém pra dizer Como foi meu dia Sem ninguém pra dividir Canta comigo É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro mate Eu escuto Eu te amo É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ver a sensação É que eu estou No nível de carência Que se o meu cachorro mate Eu escuto Eu te amo É que eu estou Passando trote pra mim mesmo Só pra ver a sensação Que alguém me ligou Ô, paixão Nossa, meu parceiro O Rogério do Gosté Esse cara da moral, hein? Para então O Hélio Tomba E o Juazeiro Pra todo o Brasil Ao te ver Pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E com esse olho Amigo De menina Me fez Nascer no peito Com uma paixão E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando Os teus olhos Bonitos E de todos os meus Que vontade louca Que eu tenho De ter lá comigo Calaço Uma boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Desluna Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos Em frente O machuco Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver E agora Não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos Bonitos Pedidos Que vontade louca Que vontade louca Que eu tenho De ter lá comigo Calaço Uma boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa Da minha poesia Ternura Da minha alegria Nos meus sonhos Quero te ver Princesa A musa Dos meus pensamentos E prendo Uma chuva Ao mau tempo Pra poder Um pouco Te ver Quero te dizer Baixinho Com todo carinho Com todo carinho E eu sinto Nessa hora Nessa hora Não quero pensar Só quero tocar No seu corpo Com a mão E quando essa chance Chegar Eu vou me apossar Do seu coração Nessa hora Nem quero pensar Só quero tocar No seu corpo Com as mãos Quero te dizer Paixinho Com todo carinho E eu sinto E eu sinto E eu sinto contigo Só quero tocar Só quero tocar No seu corpo Com as mãos E quando essa chance Chegar Eu vou me apossar Do seu coração Como é que é Essa hora Não quero pensar Só quero tocar No seu corpo Com as mãos Lançando Lançando o amigo Francisco Olha como a gente Se ama Na contramão Eu só desfino De carro E ela de avião Gosto de música lenta Ela só curte rock Não usa vestido Só lhes achor Da turmagem no corpo Que curte são Gosto de música lenta Ela só curte rock Não usa vestido Só lhes achor Da turmagem no corpo Que curte são Sim, mole Gosto de música lenta Gosto de música lenta Gosto de fazer na dor Quando estou bem Eu guardo Gosto de jogar Meu charme Todo bem em seus braços Ela diz que Prefere Sob a luz do céu Ou no quarto chique De um motel Todo espreitado Olhando eu Gosto de música lenta A minha cabeça Não é a sua Porque seus gostos Só me existem na rua Enquanto o meu Só vivo pra você Sim, mole Vem, apaixonando Nossas meninas Vão seguindo Na contrapão Oh, bicha, amor Vai curtindo A menina Gensales Oh, Brasil 994-77-7470 Fala-me, Gensales Oi, dão 997-422-822 Como é que é? Gosto de jogar Meu charme Todo bem Em seus braços Ela diz que Prefere Sob a luz do céu Ou no quarto chique De um motel Todo mês Penhado Olhando Meu corpo A minha cabeça Não é a sua Porque seus gostos Só me existem na rua Enquanto o meu Só vivo Pra você Se eu me encontro Em casa Ela deita e rola Ela toma o uísque E eu coca-cola Nossas vidas vão Seguindo na contramão Oh, na contramão Oh, na contramão Oh, na contramão Alô, paixão Vai gravando aí Elson Cendê O moral de Cascavel Fazer mais sucesso Já sai Ao vivo Alô, Lourinho das bandeiras Gati De namorar É tocar o céu Com as mãos Sentir sua pele Macio Cheirando a paixão De namorar É ver o corpo só Teu corpo Tornado Em seu corpo Em um só coração Já decidi Que vou te amar A minha vida E trego a você Anjos dos céus Abenço o mar Nosso amor É imortal Pode crer Ai, esse amor Esse amor É tão lindo Eu perco uma noção Do tempo Quando estou contigo Ai, esse amor Esse amor É tão puro É amor Do passado É presente a você No meu futuro Alô, Thiago Alô, Thiago Alô, Thiago Aquele abraço, Thiago Alô, Márcio Meu primho Toda a moça Alô, Antônio Alô, Alô Alô, Bimim Alô, Sajão Meu irmão De namorar É tocar no céu Com as mãos Sentir-se uma pele Macia Cheirando a paixão Te namorar É ver o povo só Meu corpo Colado em seu corpo É um só coração Já decidi que vou te amar A minha vida Entrego a você Anjos do céu Nos abençoar Nosso amor É imortal Pode crer Ai, esse amor Esse amor É tão lindo Eu perco uma noção Do tempo Quando estou Contigo Ai, esse amor Esse amor É tão puro É amor Do passado É presente É você Do meu futuro Ai, esse amor Esse amor É tão lindo Eu perco uma noção Do tempo Quando estou Contigo Ai, esse amor Esse amor É tão puro É amor Do passado É presente É você Do meu futuro Agora vai Especial Moçada Lá na volta De Jagarão Alô Jesus Melon Alô 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 Quem tá apaixonado aí? Gensais pra todas Nós tocamos Paredões Menino 994-77-0470 997-34282 Fala que é Gensais A convivência está ruim Sei que ela faz o pau quase Mas toda vez que truco no quarto Pede o som e quer sair Chega na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro, o dia aportia Somos dominados pelo apelo Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferimos nos calmar E eu vi você chorando através do espelho Tava assustada com os olhos de velho Já não se cuida como antigamente Explicente Mas sempre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências da sociedade Toma as verdades que não se confiam Não me esse clima faz Um amor perder Vamos se apaixonar que eu tô chegando aí, menino A convivência está ruim Sei que ela faz o pau assim Mas toda vez que truco no quarto Pede o som e quer sair Chegou na sala e também sai Finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro, o dia aportia Somos dominados pelo apelo Mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo mais Ninguém quer confessar Preferimos nos calmar E eu vi você chorando através do espelho Tava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Explicente Mas sempre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências da sociedade Toma as verdades que não se confiam Não me esse clima faz Eu vi você chorando Através do espelho Tava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente Explicente Mas sempre amigos age Com naturalidade Mantendo as aparências da sociedade Toma as verdades que não se confiam Não me esse clima faz Um amor perder Foi triste ver você sair batendo a porta No telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada Se não for você Hoje o que você me fez já não me importa Espero ver você entrar em mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor É meu, só meu Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem Na hora de amar Você vai lembrar do que fez comigo O rádio tocou A nossa canção E eu chorei Chorei Senti tanta dor Falei o seu nome E pensei Pensei O rádio tocou A nossa canção E eu chorei Senti tanta dor Falei o seu nome E pensei Será que ela está No fim E vai querer voltar Foi triste ver você sair batendo a porta No telefone mudo nenhuma resposta Já não consigo mais pensar em nada Se não for você Hoje o que você me fez já não me importa Espero ver você entrar na mesma porta Sorrindo e me dizendo que o seu amor Pra que esperar o tempo passar Se no meu carinho você tem abrigo Na hora de amar Você vai lembrar do que tem comigo O rádio tocou O rádio tocou O rádio tocou Está no fim E vai querer voltar Abraçar Zé Partinha Na canaveira em Aracatinho Alô Zé Partinha Nós estamos chegando aí Grava aí Elson CD Você foi do mel Oh meu sentimento Eu te dei o céu Você me deu tormento Eu te dei amor E você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou E te amou tanto Você não mesmo Fingiu no meu dobranto E as lágrimas que derramei Não tem mais volta O quanto que te amei Já não me importa E agora você me propõe Que eu esqueço o que aconteceu Como diz que vai passar Se quem sofreu Fui eu Eu Você no meu amor Cuspiu Me machuca Te dá prazer Não sei quem te iludiu Eu nunca ia Esquecer você Você foi pro vel Oh meu sentimento Eu te dei o céu Você me deu tormento Eu te dei amor E você não quis Falou que não seria tão feliz Você machucou E te amou tanto Você não me deu Fingiu no meu dobranto E as lágrimas que derramei Não tem mais volta O quanto que te amei Já não me importa Agora você me propõe Que eu esqueço o que aconteceu Como diz que vai passar Se quem perdeu Fui eu Eu Você no meu amor Cuspiu Me machuca Te dá prazer Não sei quem te iludiu Eu nunca ia Esquecer Alô, paixão Vem se apaixonar com a Giaçãs Pra todo o Brasil 994-700-470 Epa Passar pra Vigdoniel Borrar no pão Nera, gatinha Edson Cede Gravou tudo ao vivo Figorifico Caio Ponto do Cardeiro Alô, batista Não está claro Aquele abraço Antes de fazer as suas malas Prestem atenção na minha fala Força pra depois não se arrepender Temos que ter calma nessa hora Essa decisão de ir embora Eu sei talvez não vai acontecer Depois que sair E trancar a porta Fala mal de mim Pelas minhas costas Já percebi que fala mal É porque gosta Um CD de arrocha E um litro de cachaça É bastante pra te esquecer E nada mais importa Mulher, aqui não falta Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha E um litro de cachaça É bastante pra te esquecer E nada mais importa Mulher, aqui não falta Tem milhões melhores que você Vai com Deus Só não esqueça de me esquecer Alô, paixão Grava aí, é isso Depois que sair E trancar a porta Fala mal de mim Pelas minhas costas Já percebi que fala mal É porque gosta É porque gosta Um CD de arrocha E um litro de cachaça É bastante pra te esquecer E nada mais importa E nada mais importa Mulher, aqui não falta Tem milhões melhores que você Vai com Deus Só não esqueça de me esquecer Alô, paixão Alô, paixão Alô, paixão Você fala Vai que não me ama Você jura Que já não sentiu mais nada Mas a noite é pesadelo Isso é uma cama Solidão Na madrugada Telefone na parede Desligado Apiscado São sintomas de paixão Não resolvida De amor Mal acabado Você deita Mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca Agenda Quem esqueceu Não chora Nem roda Nem roda Não se aberto Na cama E ainda Perde o sono É que ainda Me ama Você fala por aí que não me ama Você jura Você jura que já não sentiu mais nada Mas a noite Mas a noite é pesadelo Isso é uma cama É solidão Na madrugada Telefone na parede Desligado O meu nome Isso é uma agenda Rapiscado São sintoma São sintomas de paixão Não resolvida De amor Não acabado Você deita Mas o som não te levanta Faz de tudo pra dormir Não adianta Tá morrendo de saudade Por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quanto se esquece Se rasga Não se rabisca Agenda Quem esqueceu Não chora Nem roda Pela cama E ainda Perde o sono É que ainda E ainda Me ama Vai tomar Diretamente do João Zé Pra todo o Brasil Vai tocando aí Agora virou É pra beber Certo Vai Júnior Acabou aqui Marinho Batista É pra cima Sou pra gente Tô virado Pra bem Estreguir Eu tô bebendo Quem vai mais beber Vou falar Do que eu nunca falei É a primeira E a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da palavra Dessa vida Que sou teu Eu sosseguei Mudei Mudei na roda Mudei na roda Os meus planos Que eu tava procurando Eu achei Eu sosseguei Mulher Mudei na roda Mudei na roda Eu sosseguei Eu sosseguei Mudei na roda Dividi comigo Amigo Sai Vai Tava Lascada Aquele braço Clão do saco Reino Para a borda Sucatinha A gente Eu sosseguei Eu sosseguei Eu sosseguei Alô, paixão Grava aí Eu sosseguei Trigore Fucatinha Bota o carneiro Esse momento É complicado Mas Mão curtinha Fazer isso Eu não fui Um bom rapaz Espero que você Entenda Não foi Minha intenção Sou um rapaz Comportado Nunca Fugi Da minha razão Bora, ué, bom Escuta Mas Você Chegou Na hora Errada E a minha Vida Andava Muito Conquistava Desculpa aí Essa não foi Minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa Desculpa Mas você chegou Na hora Errada E a minha Desculpa Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha Outro em seu lugar Desculpa aí Essa não foi Minha intenção Eu nunca quis Brincar Com o seu coração Com o seu coração Mais um fim de semana Meus bares Meus bares lotados E eu tentando Ligar Meus amigos Ligando Eu Aqui te esperando E você Onde está? Eu tenho Aqui na minha Frente O seu rosto Beijo Beijos na boca Mas não posso Te beijar Eu tenho Um olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei Eu coloquei A melhor roupa Pra te ver Mudei teu conche De cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa vez Não vai chover Bem no meu olhar Só preciso De morar Uma nova coisa assim Porque assim Eu vou saber O que tô fazendo Aqui Imprevistos acontece Meu coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Só preciso De morar Uma nova coisa assim Porque assim Eu vou saber O que tô fazendo Aqui Imprevistos acontece Meu coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Alô, paixão Begores pro Caioço Cartinho Acontece Meu coração Não te esquece Diretamente Coração Não te esquece Faça o seu Lembrar de mim Gê Salas Vai tocando aí Menino Vamos chegando Ela lutou em meu sonho E se que acabou Era o fim da nossa história E a fim do nosso amor Quase não acreditei O que estava acontecendo Me infeliz? Me infeliz que percebi Que eu pisei na bola Eu mudo É só você ficar Que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor Do nosso amor Quase não acreditei no nosso amor O que estava acontecendo Me infeliz que percebi Que estava te perdendo Quando eu olhei Ela já estava na porta Saindo Me ajoelhei Fiquei na sua frente Lhe pedindo Eu mudo É só você pedir Que eu mudo Pra não perder você Eu faço tudo Desculpa se eu pisei na bola E eu mudo E eu mudo É só você ficar Que eu mudo Desculpa se eu fui vagabundo Mas por favor Não vá embora Não vá embora Não adianta um pé de coelho No bolso traseiro Vou vir aqui do parceiro Batista Pra cantar comigo E mesmo matar o pé A tua Suspensa atrás Da porta Bora Batista Um rumo astral bem maior Do que a noite passada Bora, Jean Pois toda sorte Tem Quem acredita nela Não é preciso dizer Que dará recompensa Não faça isso 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 Meu irmão Meu patrão Meu patrão Meu patrão, Jean Salles É um prazer Gravar com você Patrão Esse CD maravilhoso Que vai estourar Que vai estourar com você Que vai estourar com certeza No sua música Não faça isso O que vai estourar com você Não faça isso Que vai ser Que vai ser Mesmo Nele tos Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E para que já... E para que já...